Vem comigo aqui no Balanço Geral, aumento no preço dos combustíveis. Depois que a Petrobras anunciou o reajuste nas distribuidoras, começou uma verdadeira correria aos postos. Os motoristas querendo garantir o preço antigo, né, ainda, antes que o reajuste chegue nas bombas. Mas não foi isso que aconteceu. Muitos donos de postos já reajustaram os preços. Eu fui às ruas nesta sexta-feira, agora há pouco. Eu fui preparar essa reportagem pra você, conferir de perto essa situação. Fui conversar com os motoristas, com as pessoas, com os telespectadores. As pessoas estão indignadas com mais esse aumento. Em alguns postos, o litro, o litro da gasolina subiu um real. Se você vai colocar, vamos, 40 litros, 50 litros, vai. Põe 50 litros, você vai gastar 50 reais. E se você tem que encher o tanque uma vez por semana, são duzentão a mais no teu mês. É 20% do salário mínimo, quase. Né? Como é que fica? A vida do trabalhador. Roda a reportagem, vamos lá! Bom, pessoal, a gente tá saindo nas ruas pra dar uma olhada nos postos de gasolina. Aqui a gente já tá vendo, ó. 7,70. 7,69, 9, ó. 7,699. Quase 7,70 aqui, ó. Vamos seguir, vamos seguir. A gente vai mostrar os postos de gasolina. Uma correria, as pessoas foram pros postos porque queriam aproveitar o preço ontem. Só que hoje, muita gente, muito empresário, muito dono de postos já aplicou o aumento. Só que o aumento que foi liberado, foi liberado na distribuidora. Quer dizer, esse aumento não deveria ter chegado ainda na bomba. Só que muitos postos já aumentaram. Então vamos parar no próximo posto. A gente vai parar e vai descer. O jornalismo da Record, o balanço geral, passando nos postos, tá ardendo no bolso. O povo sofre, minha gente. Vamos lá! Bom, minha gente, nós estamos andando pelas ruas de São Paulo. É assim que funciona. O jornalismo da Record conversando com a população, conversando com os motoristas, conversando com os telespectadores. E esse aumento de combustível, né, no preço do combustível, provocou uma correria. E muita gente procurando os postos que têm ainda o preço antigo, pra tentar economizar um pouquinho. Mas, olha, a gente percebe alguns postos bem movimentados e o motorista bravo, minha gente. Por quê? Porque tá doendo no bolso. E a gente vai mostrando tudo pra você a partir de agora. Vamos lá, Clério, vamos lá! Olha nesse posto aqui a fila que já se forma, ó. Dá uma olhada, minha gente. É gente procurando combustível mais barato. Ó, aqui já tem combustível a 7,19. Por favor, tudo bem? Posso dar uma palavrinha? E esse combustível com esse preço, hein? É, aumentou novamente, né? Tá difícil. Toda hora aumenta e o aumento é bem grande, viu? Você é táxi? Você roda, roda, roda? Rodo muito e é uma fortuna por dia em combustível. E esse combustível nesse preço? Fazer o quê, né? Não tem o que correr, não tem pra onde correr. Eu era pra abastecer ontem, mas não deu. Eu falei, vou ter que ir hoje de qualquer jeito, né? Não adianta. Mas quer que triste... Ontem a fila era ainda maior, né? Isso, não tinha... Não dava pra entrar. Tava parando fora da pista. Vai levar uma multa, ainda sai mais caro. Como você chama? Renan. Renan. Tá difícil, mesmo pra quem anda de moto, que gasta um pouquinho menos, mas... Tá difícil. Agora eu tenho que abastecer o carro e ainda vou abastecer a moto depois. A moto e depois o carro. Difícil. Você que tá assistindo o Balanjeira, onde vai esse aqui, ó? Ó. E vai abastecer aí, amigo? Vai abastecer. E como é que fica pra abastecer com a gasolina nesse preço? É, tá difícil, né? Porque a gente pega o papelão também, a reciclagem. Nesse preço aí fica um preço absurdo, né? A gente não pode falar precisamente quem é que tá fazendo isso, mas a gente percebe que tem dono de posto que já anunciou que lá na distribuidora o cara já aumentou aqui. É, já aumentou e deu um aumento bem considerável, né? Ontem tava 4,09 e hoje foi pra 4,49. É. Tá complicado. Olha aí. Gente, e aumentou tudo, hein? A gasolina, diesel, etanol também, hein? Olha aí, o pessoal vai que vai aumentando. Eu acho que é importante a gente ouvir o diretor do Procon, porque nessa sexta-feira sai uma diligência, sai uma equipe do Procon buscando esses postos que estão aumentando antes da hora, né? Repito, não dá pra generalizar, nem todos fizeram isso. Mas muitos proprietários de postos de gasolina fizeram isso, já colocaram o aumento, anunciou na distribuidora. Só que essa gasolina aqui, ela foi comprada antes. Por que que já aumentou? Vamos ouvir o diretor do Procon. Nesse caso, poderá estar configurado o artigo 39, inciso 5º do Código do Consumidor, que é o aumento desproporcional do preço em prejuízo do consumidor. Procon irá analisar as notas fiscais para analisar qual a margem de lucro que está sendo praticado e verificar se eventualmente os postos estão abusando do consumidor. Ah, minha gente, eu tô aqui na bomba, bomba de combustível, isso aqui vale ouro hoje. Mas é o seguinte, essa bomba caiu no colo de quem anda de carro em São Paulo, quem anda de moto, quem precisa ir de um lado pro outro, tudo fica mais caro. E a pergunta é, de quem é a culpa? A gente encontrou em um posto aqui em São Paulo, uma placa dizendo o seguinte, que a culpa não é do posto, mas a culpa é do imposto. Será mesmo? De quem é a culpa, hein? Do imposto. Do imposto? É, claro. Tem que baixar o imposto? Tem que abaixar o imposto. Tem vários impostos, né? Você tirando um, pelo menos, já dá uma diminuída. Agora, você sabe que todo jornalista, na verdade, ele é curioso. Você botou quanto hoje? Coloquei 20. Vintão? Vintão. E dá pra rodar só hoje? É, eu vou até Santana e trazer uma carga aqui em Perdiz e já era. Muito imposto, mano. O valor da gasolina subiu demais. Três anos seguidos, 2020 pra cá, não dá, cara. Não dá. Ó, o pessoal tá antenado, tá por dentro. E depois de 57 dias, volta a aumentar. Reinaldo Gotino, direto das ruas de São Paulo, falando sobre o aumento do combustível. O preço subiu, dói no bolso, o povo sofre. Eu volto pros estúdios. Ah, é com você, Reinaldo Gotino. Muito bem, voltou pra mim. Olha, eu vou pra rua com o maior prazer, ouvir as pessoas. E a gente tava conversando agora aqui enquanto a reportagem tava no ar. E isso vai desencadear outros aumentos em outras áreas, entendeu? O ônibus, porque vai combustível. Alimentação tem um impacto porque você tem a entrega dos produtos, né? Você tem também uma série de outros fatores que implicam aí em reajuste e vai mexendo com a vida de todo mundo. Aí eu pergunto, e o salário? O salário do trabalhador não vai ter esse reajuste porque uma que o empregador não tem condições. Segundo que a realidade é essa. Agora, nós estamos numa pandemia, aí tem uma guerra e sempre vai estourar no bolso do trabalhador. Seja na Ucrânia, seja na Rússia. Lá as pessoas estão sofrendo, estão perdendo emprego. E aqui no Brasil também. Mas algo tem que ser feito, medidas precisam ser tomadas. E aí as autoridades, as cabeças pensantes desse país precisam se reunir e fazer alguma coisa porque já estão dizendo que esse é um aumento ainda sem um impacto do que acontece na Rússia. E que pode vir mais ainda. Vamos ficar de olho. Daqui a pouco eu vou conversar ao vivo. Agora, e essa frase aqui? Você concorda com ela? Ela é real. A culpa não é do posto. A culpa é do imposto. O que você pensa dessa frase? Enche a tela aqui para o pessoal em casa ler legal. Duriel, pode colocar. Olha lá. A culpa não é do posto. A culpa é do imposto. O que você pensa do assunto? É, minha gente, não está fácil.